Música Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panter Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. Aliandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Iniciamos agora nessa tarde com a raspadinha, é um potro de prêmio, 40 reais a inscrição, atira duas armadas, gasifica com 100%. O pessoal está chegando, o rodeio já está iniciando, estamos muito contentes com a abertura do rodeio. O funcionamento de gado está excelente, por enquanto está maravilhoso. Convido que venham todos pra cá, urgente, para não perder tempo, que aqui está muito bom e o nosso clima agora pegou a refrescar e está agradável. Você tem mais demanda lá, eu vou ser a gorda dentro da boca do Beto, vem reinado, mais boa do Rio Dugas. Passa a reinado, mais boa do Rio Dugas, botou na cabeça da boca lá, botou que deu. Já está na corda, está positivamente, para quem passa a corda, ali o Rio Dugas, a Fundação do Dugas também é boa, está marcando a mais uma, classificando a 26. Branca? Branca? Branca porque está sem mango, meu parceiro. E o mango é obrigatório E o mango é obrigatório O que não é obrigatório é a faca e a escola O mango é obrigado